Isso aí galera, estamos aí sabadão, praça Zenedim, a praça MMA, sabadão aí afiando as armas dos filhotes, treinando né, sabadão às 10 da manhã, dia normal aqui na praça Zenedim, MMA Park, aí a placa aí do nosso amigo Fábio, o MR Serigrafia, ficou show de bola a placa Fábio. É isso aí galera, estamos treinando com os filhotes aí, os filhotes, às 10 da manhã começamos treinando, solzão, pegando, aqui na praça, joga no Bandeirão Brasil, sempre, Brasil, segundo tudo, eu dei de Ponta Grossa, Paraná, aí os filhotes, Raico de Leste, Rani Rex aqui, Pixar e King, Girantaz, estamos afiando as armas, um Wai Tai aqui na praça, pegando um solzinho né, isso aí o filhotes, aqui o King, Girantaz, filhotes, Rani Rex, Raico de Leste. Aí, bom dia, beleza? Lá, vamos lá. Isso aí galera, bom dia a todos aí, bom final de semana, caveira.